Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim estar aqui para um vídeo muito legal que é sobre série E hoje eu vim falar da série Sangue e Água Estreou na Netflix esse ano Ela é muito legal, ela tem origem africana E vale muito a pena assistir Então eu separei 10 motivos para vocês assistirem essa série Porque assim, sério, é muito legal Então se você ainda não é inscrito aqui nesse canal Já se inscreve, não esquece de ativar o sininho Que é muito importante Deixa o seu like no vídeo que me ajuda muito, muito, muito Não esquece de me seguir lá no Instagram também Que eu estou todo dia por lá, sério Todo dia mesmo, tá? Então continua assistindo o vídeo e vem comigo O primeiro motivo é a história, já que conta a história de uma família Que teve a filha roubada Na série a irmã da Puleng que desapareceu E aí os pais dela nunca desistiram de encontrar a irmã E assim, a vida inteira eles ficaram ali esperando que um dia ela fosse reaparecer, enfim E essa menina, ela começa a achar algumas pistas, né? De que a irmã dela pode estar viva, enfim E aí ela vai parar numa escola de ricos E nessa escola de ricos tem a garota que ela acha que é a irmã dela E aí ela começa a investigar Então basicamente a história retrata isso Claro que eu não quero dar spoiler Porque senão eu já vou entregar a história Já vou entregar o que acontece no final Se eu falo muito Mas basicamente é isso Retrata a vida da Puleng, da família dela Tentando encontrar essa irmã que desapareceu E aí essa irmã que desapareceu, gente Ela vive uma vida muito louca E aí também mostra o dia a dia desses alunos ricos, enfim E o que eu achei mais legal é porque a série ela traz uma representatividade muito grande, gente Por ser uma série africana Eu não sei falar agora com certeza pra vocês se os atores são africanos ou não Mas provavelmente eles devem ser O segundo motivo é que é uma produção africana A Netflix ela tem investido muito em produções espanholas E agora investindo em produções africanas E assim, quando eu vi que essa série ela ia retratar um pouco desse universo Porque assim, a maioria dos nomes, dos personagens são nomes africanos Retratam muito a cultura africana E eu achei isso muito legal Muito, 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 muito Eu acho inclusive que a Netflix ela deveria investir mais nisso Na verdade eles estão investindo um pouco mais em produções africanas esse ano Mas eu acho que deveria investir mais ainda Porque gente, sério, a série ela vem com potencial enorme Enorme, enorme, enorme Com atores que eu nunca tinha visto o trabalho deles Mas que assim, eles são incríveis E justamente por fazer essa referência A cultura africana é muito legal, né gente Porque não só a referência Mas a série toda, se eu não me engano, é produzida também pela galera ali africana Produção da série, se eu não me engano, também tem gente da África O terceiro motivo é o elenco Eu nunca tinha visto nenhuma série, nenhum filme que tivesse essas pessoas no elenco Porém, assim, só atores muito bons De verdade Claro que teve aqueles atores ali que ficaram meio apagadinhos E que eu não consigo saber se eles são bons ou ruins Porque o papel deles foi, tipo assim, minúsculo O personagem deles nem tinha fala direito, entendeu? Então assim, tem uma menina loirinha, que eu esqueci o nome dela agora Que ela literalmente não faz nada na série Tipo assim, nada Ela vive na sombra da Fiquilli e do Cris E tipo assim, ela tem pouquíssimas falas Gente, às vezes, sei lá, ela tem uma fala, duas falas no episódio Ela literalmente não tem fala Então não tem como avaliar se a atriz é boa ou não Porque, né, ela quase não fala Então só aparecer ali não significa que ela é boa Gente, eu vou ter que ler o nome dos atores aqui do elenco Porque são nomes difíceis, então eu não sei falar A primeira é a Ama Kiamata Acho que é assim que se pronuncia o nome dela Que faz a Puleng A segunda é a Cozy Nijema Que faz a Fiquilli Aí tem o Tabang Molaba Que na verdade ele tem outro nome na vida real Esse é um nome artístico E, enfim, são nomes difíceis, gente, de falar É um dos nomes difíceis, gente, enfim Mas é um elenco jovem que eu nunca tinha visto nada deles Nem na Netflix, nem em outras produções Eu achei incrível que o elenco tem muita representatividade Vocês vão entender quando vocês assistirem E eu adorei a escolha de atores pro elenco Eu achei que ficou assim, tipo, perfeito Então gostei muito O quarto motivo, gente, é o Dramatim Porque, assim, é uma série pra adolescente, né? Vamos ser realistas É aquela produção da Netflix que é pra adolescente A gente já sabe pelo tema da história Pelos personagens, pelo colégio, enfim A gente já sabe que é uma série voltada pro público jovem E realmente é aquele Dramatim, né, amigos? Os populares, as festinhas, os romances Aí tem a Luna que namora com o professor É aquela coisa de série da Netflix, a gente já sabe Que vem com drama, que tem aquela coisa de término de namoro De fulano aqui conhecer o outro Um que traiu o outro Um que era casado e pegou uma menina mais nova É esse tipo de Dramatim que a gente já tá acostumado Mas justamente é o Dramatim que ele dá um a mais na história Porque você quer entender realmente o que vai acontecer Você quer saber se realmente é o que você acha que vai acontecer Que vai acontecer Então, assim, você fica naquela expectativa E esse Dramatim, né, é o que faz a série fluindo O quinto motivo, gente, é que é baseado numa história real Essa história, ela realmente aconteceu, tá? Na África Realmente uma família passou por isso E essa história gerou a série, né? Essa história fez a série acontecer Então, tem no jornal e tudo Eu pesquisei na internet, eu achei a matéria É uma história real Óbvio que a série foi adaptada Então tiveram algumas mudanças Mas o contexto geral é o mesmo Então, assim, essa história real Ela deu origem à série E aí, gente, eles tiveram que modificar alguns aspectos, né? Pra ficar numa produção mesmo Porque a gente sabe que a vida real é diferente De uma série, de um filme, enfim E que eles modificam muitas coisas Mesmo quando é baseado em história real Pra ficar mais interessante de assistir Pra ficar mais dinâmico Mas, no geral, a série é baseada numa história real Isso é muito legal Porque você assiste e você sabe que, tipo assim Putz, aconteceu com alguém de verdade O sexto motivo é que ela é boa pra maratonar Porque, assim, ela tem apenas seis episódios Tipo assim, é muito curtinha Claro, né? Que cada episódio demora um século Tipo assim, eu acho que é uns 45, 50 minutos Mas, assim, é aquela série que você tá ali entretido E você não quer sair Você tá no episódio e você já quer pro próximo Inclusive, eu acho que eu maratonei ela num dia só Porque, assim, os episódios são longos, gente Mas é só seis episódios Se você colocar isso num dia Você consegue assistir tranquilo E justamente por ela ter pouco episódio O geral maratonou, entendeu? Com dois dias de estreia Todo mundo já tinha assistido O sétimo motivo são os mistérios Ao longo da história Quando a Puleng começa a investigar, né? E a investigação vai andando, andando, andando A gente começa a perceber algumas coisas A gente começa a pegar algumas coisas no ar Mas o mistério ainda fica ali E a coisa toda é revelada no final da série Mas até chegar nesse último episódio A gente fica ali tentando adivinhar Que tem uns mistérios ali acontecendo, né? Ou já aconteceram Que a gente até acha que é o fulano Ou acha que é outra pessoa que, né? Tava ali envolvida Mas a gente não tem certeza E aí que essa série, gente Tudo aconteceu Porque alguém se meteu ali no meio Pra fazer acontecer, entendeu? Então aí, nos últimos episódios Isso vai vindo à tona O oitavo motivo é representatividade Eu vou colocar aqui agora pra vocês Algumas fotos dos personagens Pra vocês entenderem o que eu tô falando Mas como a série é baseada numa história africana Tem que ter essa representatividade Nada mais justo Mas eu achei incrível que a maioria dos atores da série São negros Sério, isso é muito foda O nono motivo é que a série Ela não necessariamente fica só focada Nessa história principal De encontrar a irmã desaparecida Mas ela também retrata A vida dos outros personagens Então mostra um pouco da vida de cada personagem Com isso vem outras histórias Então a gente fica sabendo um pouco Da vida do KB Um pouquinho da vida da Fikili Um pouquinho da vida do Wade Um pouquinho da vida da Wendy Um pouquinho da vida da Zama A gente começa a ver um pouquinho da vida de cada personagem Então a série, ela vai trazendo isso também E o décimo motivo Que pra mim é o mais importante É a porta de entrada pra outras séries africanas Essa série, com certeza Ela abriu uma nova visão sobre produções africanas Então muito provavelmente ano que vem A gente vai ter mais produções africanas E eu realmente espero que a Netflix invista nisso Porque eu particularmente adorei a série Eu espero muito, muito, muito que tenha a segunda temporada Porque, né, ficou algumas pontas soltas ali Que precisam de uma nova temporada pra ser explicada Eu realmente espero que tenha Porque eu achei essa série incrível Claro que, gente, não é, tipo assim, 100% perfeita Porque a gente percebe que, às vezes, eles fogem muito do foco da coisa Que a polengue fica ali se enrolando numas tretas Que, assim, não era... Não precisava acontecer, sabe? Era só explicar o que ela tava tentando fazer Que a treta não iria acontecer, entendeu? Porque, na verdade, tinha algumas cenas que eram desnecessárias A verdade é essa Tinha algumas coisas que eles mostravam ali Que uma palavrinha resolvia toda a situação Então tem algumas coisas que eu vi que eles foram enrolando muito Embolando uma coisa na outra E isso foi se perdendo muito Então, tipo assim Começaram a mostrar a vida do KB Mas, tá, parou ali no meio e ficou Ninguém soube mais nada Começou a mostrar um pouco da vida da Wendy Parou ali no meio e não mostrou mais nada Então, assim, a gente fica meio... O que que tá acontecendo? Claro que, assim, a série, num geral, é incrível Quando eu vi essa série lá no catálogo da Netflix De início eu pensei que ia ser aquela série tipo Elite Porque as meninas estavam vestidas com uniforme tipo Elite Só que aí, quando eu comecei a assistir Eu vi que não tinha nada a ver Que a história não era... Era parecida, mas não era Porque o contexto era outro Mas também tem aquele rolê de festas De coisas erradas, enfim Toda série da Netflix tem, né? A gente já sabe Mas, no geral, eu achei que essa série Ela veio pra trazer representatividade Pra abrir a porta pra novas séries de produções africanas E pra abrir a porta também pra atores africanos Que isso é uma coisa que a gente não vê muito A gente vê atores que são americanos Mas são negros Mas, assim, atores africanos mesmo A gente quase não vê Eu mesma não lembro o nome de cabeça, assim Pra falar pra vocês Então eu acho que essa série Ela veio realmente pra tentar abrir mais o catálogo da Netflix, sabe? Bom, gente, se você já assistiu a série Me conta aqui embaixo o que você achou Se você ainda não assistiu Deixa seu comentário aqui também Falando qual foi o motivo que mais te deixou curioso pra assistir Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito, tá bom? Que é muito importante Não esquece de ativar o sininho também Pra receber tudo antes Deixa o like aqui no vídeo Que me ajuda muito, muito, muito Me segue no Instagram Se você ainda não me segue O link tá aqui embaixo Um beijo e até mais Tchau! Tchau!